A noite vem Eu abro a janela e fico a noite inteira esperando por ela O sol desconta no amanhecer Eu fecho a janela pra ninguém ter sabido Mas não resisto a saudade muito E corro pelas ruas querendo lhe ver Mas é tudo em vão Como achar você No meio dessa multidão É impossível te ver Volto para casa Com triste e apaixonado À espera de um outro dia Vou sofrendo calado A noite vem O dia vai O sono que nunca chega mais Eu ligo o rádio, abro a janela Fico a noite inteira esperando por ela O sol desconta no amanhecer Eu fecho a janela pra ninguém perceber Mas não resisto a saudade muito E corro pelas ruas querendo lhe ver Mas é tudo em vão Mas é tudo em vão Como achar você No meio dessa multidão É impossível te ver Volto para casa Triste e apaixonado Triste e apaixonado A espera de um outro dia Vou sofrendo calado Mas é tudo em vão Mas é tudo em vão Como achar você No meio dessa multidão No meio dessa multidão No meio dessa multidão É impossível te ver No meio dessa multidão Volto para casa Triste e apaixonado Triste e apaixonado A espera de um outro dia Vou sofrendo calado Mas é tudo em vão Como achar você